Essa pegou a agenda surpresa, a gente não tava esperando Vocês acham que ia ficar aqui pra não participar dessa música? É loucura em cima de doideira Me ajuda aí, bebê Urgente Tipo que tá ganhando, mexe Nunca Nunca, segura aí, bebê Não vai virar tendência o que a gente criou Vai quebrar cartório o que a gente inventou Prejuízo pro amor A gente nunca combina de se encontrar Cada um com seu soleio, com seu solo pra lá Cada um faz seu papel Não tem fidelidade, mas se corre a dois mil A gente criou um novo estado civil Civil pega, civil beijo, civil transe, pega fogo Não civil, tamo solteiro de novo A gente criou um novo estado civil Civil pega, civil beijo, civil transe, pega fogo Não civil, tamo solteiro de novo Isso é tudo inteiro, ele vem pra cima E a gente nunca combina de se encontrar Cada um com seu soleio, com seu solo pra lá Cada um faz seu papel Não tem fidelidade, mas se trombe é dois mil A gente criou um novo estado civil Civil pega, civil beijo, civil transe, pega fogo Não civil, tamo solteiro de novo E a gente criou um novo estado civil Civil pega, civil beijo, civil beijo, civil transe, pega fogo Não civil, tamo solteiro de novo A gente criou um novo estado civil Civil pega, civil beijo, civil transe, pega fogo Não civil, tamo solteiro de novo Rapaz, se não se viu Esqueça tudo, esqueça tudo Quem gostou faz barulho, Brasília Faz barulho, Brasília Fala na praia Obrigado, Brasília O sol de palmas O embaçador Quem gostou faz barulho aí, gente Que pancada O sol de palmas